Aqui a solenidade, muita gente prestigiando o 1º de maio em Caxias, começar aqui as forças de segurança todas perfiladas. Enquanto isso, aqui em frente à Prefeitura, o Prefeito de Caxias faz o seu discurso nesta manhã, onde Caxias vai receber essas obras se a cidade não estivesse sendo bem vista. E para a gente externar, precisamos que nós, que somos caxinhenses ou que moramos aqui, demonstramos, possamos demonstrar o amor e o respeito para a nossa cidade e com o nosso povo. E se assim fizermos, com certeza, tudo isso chegará fora dos quatro cantos territoriais do nosso município. Chegará a São Luís, chegará a Brasília, como tem chegado. Que hoje o município de Caxias é um dos municípios mais enxutos, mais organizados, que tem aqui no Brasil, que tem no Maranhão e que tem no Nordeste. E isso é satisfatório, que dá uma demonstração de compromisso e de responsabilidade. E a gente tem contribuído muito. É uma cidade que mais investe na construção civil, que mais dá o aparato legal para os nossos pedreiros, mestres de obras, eletricistas, encanadores, carpinteiros, o serviço geral como um todo. Então a gente tem contribuído muito. Tanto que eu digo que aqui, genuinamente, todas as nossas obras são feitas por caxienses. Os trabalhadores são caxienses. Então todos terão um pedacinho de si nas obras recutadas no município de Caxias. Recentemente, o município de Caxias adquiriu, comprou a União Artística Operária Caxienses. Foi uma aquisição do município para que a gente possa construir. E aí já pedimos a intervenção e a ajuda do deputado José Gentil para que a gente pudesse, como também pedimos do Adelmo Soares, deputado, como também pedimos do deputado Acleio de Coutinho. Porque vale-se ressaltar que foram eleitos para trabalhar pelo Estado e para trabalhar pelo município. E eu não posso deixar de forma nenhuma que o fato de ser adversário ou não político nos conduza num caminho que a gente não pode procurá-los. Procurei e disse que a gente precisa criar em Caxias um restaurante popular para que todos aqueles que venham da Zona Ural, para todos aqueles que não tenham condições, possam usufruir. E procuramos um local central. E a União Artística serve justamente para isso. O município adquiriu a União e agora passa a ser um patrimônio público municipal. É uma demonstração que a gente chegou à Folha e está comprando aquilo que é de extremamente necessário para o nosso município. E iremos, além de gerar emprego, dar oportunidade para aqueles que não tenham poder ter uma alimentação digna, de qualidade. Para todos aqueles que venham da Zona Ural, que venham para cá, que voltam às vezes duas, três da tarde, e fiquem sem se alimentar, tenham uma oportunidade de sua alimentação. Como é o nosso compromisso de, se Deus assim permitir, e não houver nenhum atraso em entregar no final do próximo ano, aliás, no final deste ano, de 2019, o Shopping Popular, com quase 400 lojas, que irão gerar mais de 500 empregos diretos. Então, o dia do trabalhador, o dia do trabalhador é para que a gente possa se unir cada vez mais. que nós possamos estar mais presentes, que nós precisamos ter esse amor de Caxias revigorado cada vez mais, que essa esperança possa continuar existindo, que a gente não pode deixar que as adversidades, principalmente política, possam ser superior ao desejo e que essa cidade possa continuar desenvolvendo. Mas, em especial, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes, aqueles que, porventura, não puderam vir. E o que faz o município funcionar não é o prefeito, não é o vice-prefeito, não é o deputado e não são os vereadores. Mas são todos aqueles que são funcionários, que sejam de empresa privada, que sejam de emprego público, municipal, estadual, federal. São vocês que estão à frente, se dedicando cada vez mais para que nós tenhamos uma saúde melhor, uma educação melhor, para que nós tenhamos uma infraestrutura melhor, uma qualidade de serviço melhor. Acordo todos os dias, quatro horas da manhã, procuro sair e ver como é que está a cidade e já vejo o pessoal nas ruas, as varrendeiras já limpando as nossas ruas, varrendo nossas ruas, como não parabenizá-las? Temos que parabenizá-las sim, porque são trabalhadores como outro qualquer, mas que acordam cedo, para que quando nós possamos sair, já tenhamos uma cidade limpa. Essas pessoas merecem o nosso respeito, sim, como todos vocês merecem o nosso respeito. Então, vem aqui a grata satisfação de dividir esse momento com vocês, de dividir o 1º de maio, dando um abraço fraterno em cada um. Pina a Deus, que continue nos abençoando, para que a gente possa proporcionar a nossa cidade, ao nosso povo, aquilo que tem de melhor. Como Irem Gondi, agora na Vila Paraíso, entregar uma escola que, para mim, é a melhor estrutura de escola pública existente no Maranhão, que não deixa a desejar e não pede para nenhuma escola particular do município de Castilhas, que todos que porventura conhecerem, vão ver o quanto realmente isso é verdade. Iremos também, aqui no Cangaleiro, que o pessoal conhecia, como o Sovaco da Jumenta, que não é, é o segundo atravessa do fio. E nós iremos lá entregar calçamentos e praças nunca feitas no município de Castilhas. Então, quero aqui, de coração, finalizar minhas palavras. Agradecendo a CBA, como eu já disse, através do Claudio Bezerra, agradecendo a todos vocês que são funcionários públicos, veja ali, doutor Sebastião, escondido, mas que está ali, levantando a mão, ex-prefeito de Caxias, que merece o nosso respeito, e que hoje conduz muito bem, também, como médico, o SAMU de Caxias, se dedicando para que esse primeiro atendimento seja um atendimento de qualidade e de respeito, que é a tendência que nós possamos melhorar cada vez mais e proporcionar. Nós estamos plantando boas sementes. É bem verdade que ninguém planta num dia e colhe um no outro, mas nós plantamos hoje para colher um futuro bem próximo. Como também agradecer os futuros guardas municipais que estiveram na minha casa hoje pela manhã, em seis horas da manhã, já conversando conosco, queremos colocar mais 30 guardas municipais no município de Caxias, como implementando mais de 500 vagas, já assumiram o concurso público, porque de trabalho também, de trabalhador, é geração de oportunidades, como disse o Fausto. Foram 1.187 vagas no município de Caxias e mais de 500 já assumiram e o restante estão por assumir e vão assumir ainda este ano. Então, supermercado Mateus, que está por vir, que serão mais de 300 empregos diretos, tivemos São Luís agora, que já estão procurando só o investidor para fazer este ano ainda a conclusão dessa obra. Muita coisa tem por acontecer, eu só peço uma única coisa, eu sempre tenho dito que onde quer que eu vá, que o único, se eu tivesse que cobrar alguma coisa do povo de Caxias, era um fator só, só o sorriso, o abraço e o respeito. O restante a gente busca, a gente conquista. Que Deus abençoe vocês, meu muito obrigado e tenham um bom dia. E assim com a palavra do prefeito Fábio Gentil, nós damos por encerrado Fábio Gentil,